Olá pessoal, tudo bem? Somos upmoto.com.br Hoje eu trouxe para vocês o suporte de placa inteiro Cabe qualquer tipo de placa Até mesmo a Mercosul Que é o modelo novo Temos ele em aço e plástico Para saber mais, tem nosso whatsapp que é 11998067042 Estamos na rua Pamplona, número 932A Precisou de placa, quer evitar quebrar Adquira já seu suporte, valeu?